Olha, uma mulher morreu ao cair da bicicleta, gente, dá pra acreditar nisso? Isso aconteceu e já tá aí. Vamos ao vivo pra lá, então, conversar com o Manuel de Oliveira. Manuel, muito bom dia pra você, meu querido. Conta pra gente como é que foi isso. Parece que ela bateu numa barreira de concreto, é isso? Pois é, Manuela, ela bateu em um muro de uma escola municipal aqui da cidade. Bom dia pra você, bom dia a todos que estão acompanhando o Goiás no ar. Segundo o Corpo de Bombeiros, essa mulher estava descendo em uma das principais avenidas aqui da cidade de Jataí e tudo indica que ela perdeu o freio da bicicleta. Com isso, acabou batendo no muro dessa escola municipal. Nós conversamos com o soldado Ricardo Passos, do Corpo de Bombeiros, e ele vai trazer agora, Manu, um detalhe importante que chama a atenção a respeito desta morte. Olha só. A senhora não apresentava nenhum tipo de lesão grande, aparente, pra justificar o óbito, né? Então a gente acionou, a princípio, o serviço do SAMU, com a unidade médica, né? Com o médico pra constatar o óbito. E a gente entrou em acordo ali e decidimos acionar o IML pra saber de fato o que deveria ter acontecido aí no local. Pois é, Manuela. E após esse acidente, alguns moradores ali da região disseram para a equipe do Corpo de Bombeiros que essa mulher estava reclamando que estava sem ar e que ela sofria de asma. Quando o Corpo de Bombeiros chegou até o local, infelizmente, ela já estava morta. Trata-se de Meire Fagundes da Silva. Essa mulher tinha 59 anos de idade. O corpo foi retirado pela equipe do IML, o Instituto Médico Legal, e agora a perícia vai trabalhar nas causas do acidente. O fato dela não ter sofrido nenhum ferimento e morrido chama a atenção, sim, da perícia. Viu, Manu? Nossa, Manuela, não dá pra acreditar nisso, né? Que coisa mais trágica, andando de bicicleta. Obrigada, meu querido, pelas informações ao vivo pra gente aqui no Goiás no Ar.